Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa Escola Paralímpica. Hoje eu vou contar para o nosso público que tem algum tipo de deficiência visual, que eu estou com uma camiseta diferente do nosso uniforme tradicional. Hoje eu estou com a camiseta que nós fizemos o ano passado para torcer para o nosso atleta Azer Ramos, que estava participando dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Então, na camiseta tem, ela é branca e está escrito no centro, somos todos Azer Ramos. E aí tem uma imagem dele saltando, fazendo um salto em distância, em pleno voo, antes de cair na areia. Então, nós hoje vamos começar a mergulhar no esporte paralímpico. Nós vamos começar a conhecer a classificação funcional, que é onde tudo começa no esporte paralímpico. Vem com a gente! A classificação funcional, ela é distinta pelo tipo de deficiência que a pessoa tem. Ou seja, então, nós temos a classificação funcional da pessoa com deficiência física, visual e intelectual. Aqui no nosso programa, nós vamos conhecer todas elas. Mas hoje vamos começar pela deficiência física. A classificação funcional da pessoa com deficiência física é uma avaliação bem complexa. Ela é realizada por três profissionais e em três momentos. Então, a pessoa passa inicialmente, para chegar na classificação funcional, a pessoa já tem que ter um laudo médico nos seus atendimentos, que realiza ao longo da vida, do profissional que lhe acompanha, que vai ter um laudo médico com o seu CID, tradicional CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, esse código define qual é o tipo de deficiência que a pessoa tem. A partir desse laudo, a gente passa por uma banca examinadora, uma banca de classificação funcional, composta por três profissionais, que podem ser um médico, um fisioterapeuta e um professor de educação física, um educador físico. Preferencialmente, são as três profissões juntas. Às vezes tem duas, às vezes tem três, mas independente do profissional, nós temos o educador físico e o fisioterapeuta na classificação. No momento da avaliação, junto com os classificadores, o atleta vai passar pela avaliação física, onde ele vai ter a medição, a aferição das medidas dos seus membros. Por exemplo, no caso de uma amputação de braço, amputação de perna. Então, do comprimento do membro, da extensão dele, se tem o joelho, por exemplo, na perna. Se tem o joelho, se a amputação é abaixo do joelho, acima do joelho. O tamanho dos membros, no caso, se a pessoa tem amputação de mão, do tamanho de braço, pessoa com nanismo. Então, a pessoa vai ter a medição, a aferição do tamanho dos seus membros. Depois, ela vai fazer a aferição da amplitude do movimento dos seus membros. Então, o quanto a pessoa tem de amplitude, o quanto de abertura e fechamento de braços, de pernas, de tronco, de alongamento, né? Seria. E aí, também, é aferida a sua força física. Então, força física de todos os membros também, do corpo inteiro. Então, tem a avaliação física e, depois das medidas, o atleta é avaliado tecnicamente, ou seja, direto na prática da sua modalidade. Então, se o atleta pratica atletismo, ele vai ser avaliado com os seus implementos da modalidade. Se ele usa cadeira de rodas de corrida, se ele usa prótese, se ele usa o banco de arremesso. Então, ele vai ser avaliado a sua funcionalidade, seu desempenho, sua força física na prática. Então, na natação, em todas as modalidades, ele vai ser avaliado também na prática. Então, a avaliação física, ela é complexa porque ela passa por esses três passos. É bem diferente da avaliação da pessoa com deficiência visual e intelectual, que a gente vai conhecer mais pra frente. Após a avaliação, após a realizada essa avaliação de funcionalidade, a cada item que os classificadores anotaram, eles vão ter um somatório de pontos e esses pontos vão definir qual a classe do atleta. Em qual classe o atleta vai competir em igualdade de oportunidade e de condicionamento com os outros. E aí, gostaram? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre classificação funcional? Qual esporte vocês gostariam que a gente começasse a esmiuçar e contar como funciona cada um deles, a classe de cada atleta? Coloquem aqui nos comentários pra gente preparar o material pra vocês nos próximos vídeos. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto